Ok, ok, estamos fazendo outro teste aqui de qualidade de vídeo com problema de gama. Quando o vídeo sobe o YouTube, ele fica saturado à noite. Vamos cumprir uma missão de mais ou menos uns 15 minutos aqui. Vou ripar ele da manhã e eu vejo como ele ficou em 4K. Bora lá. Preset 6. 3, 1, request taxi to runway. Ok, como é que está a cor aí fora? Está saturada? No vídeo que sobe para o YouTube, ele está escuro demais. Mas aqui está tudo visível, viu? O piso está visível aqui, ó. Está tudo ok. Bora lá. Está tudo ok. Está tudo visível aqui agora. Não está nada escuro não, viu? O problema é que quando o vídeo sobe para o YouTube, vira uma...